Pois é, e a semana está só começando e as aulas recomeçaram, tanto em nível municipal como também estadual. Aliás, na rede municipal, a criançada retorna às escolas já a partir desta terça-feira, mas o Celso Kinder tem todos os detalhes, porque os professores, diretores, funcionários, todos já estiveram já presentes para deixar tudo prontinho também para receber os jovens e as crianças, né Kinder? Exatamente, Samuel Sintra, uma coisa maravilhosa ver a criançada voltando às aulas, né? Começou, portanto, nesta segunda-feira. As equipes, gestoras e professores se reuniram para planejar o acolhimento dos estudantes matriculados no ensino fundamental. Anos iniciais, de primeiro ao quinto ano, que retorna às aulas, nas salas de aula, amanhã, terça-feira, dia 7, para o início do ano letivo de 2023. Além dos kits de materiais escolares que serão distribuídos, os alunos da rede pública municipal receberão uniformes, de forma gratuita. Mais de 20 mil camisetas foram adquiridas para os alunos das fases 1 e 2 das escolas municipais e creches, além de estudantes do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. A previsão de entrega é para o primeiro trimestre. A Secretaria de Educação também tem outras ações para garantir um ensino de excelência. Em 2023, sete escolas terão o ensino integral de educação infantil. O programa, o tempo todo, contemplará a EMEI Isaura Cunha Nunes, no Leporaz, EMEI Maria de Ludes Lima Pelizarro, do Jardim Aeroporto 2, a EMEB Paulo Freire, do Jardim Aviação, também a EMEB Fausto Alexandre, do Jardim Santa Bárbara, EMEB José Mário Faleiros, do Aeroporto 3, EMEB Nair Natins Rocha, da Vila Santos do Pão, e ainda a EMEI Isanil Paladeto, do Centro, beneficiando ao todo 431 alunos. Os estudantes serão atendidos das sete da manhã às quatro da tarde. O encerramento do primeiro semestre será no dia 7 de julho. O recesso escolar, no período de 10 a 21 de julho. E a retomada das atividades para o segundo semestre se dará no dia 24 de julho. O término do ano letivo, Samuel, deste ano de 2023, está marcado para o dia 22 de dezembro. Segundo a Secretaria de Educação, estão matriculados, neste ano, 30.406 alunos, sendo 16.692 nas escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental, 11.938 crianças nas creches e 1.776 estudantes matriculados na educação de jovens e adultos, o EJA.